Dária Dugina, filha do ideólogo russo Alexander Dugin, morreu na noite de sábado perto de Moscova após o carro onde seguia ter explodido. O incidente ocorreu quando Dugina regressava de um evento cultural com o pai. A família de Dugin acredita que o apoiante Putin seria o principal alvo da explosão, uma vez que também deveria ter seguido no carro, decisão revertida momentos antes da viagem. Entretanto, um conselheiro da presidência da Ucrânia já vem negar qualquer envolvimento ucraniano na explosão, mas Moscovo aguarda os resultados de uma investigação sobre o caso. A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia disse que se for confirmado rastro ucraniano na morte de Dugina, versão defendida pelo presidente da autoproclamada República Separatista de Donetsk, então deve falar-se de uma política de terrorismo de Estado por parte de Kiev. Alexandre Dugin, de 60 anos, é frequentemente descrito como o cérebro de Putin e tem sido um acérrimo defensor da invasão russa à Ucrânia. Ela é dedicada à geopolítica.